Olá, boa tarde pessoal, agora 23 de setembro de 2019, em Cuiabá 16 horas e 12 minutos, horário de Brasília 17 horas e 12 minutos, vamos começar agora mais uma análise do mercado. Estamos aí nesse mês sem falhar um só dia, vamos que vamos time. Disclaimer rápido pessoal, todos os estudos realizados neste vídeo tem caráter de cunho educacional, não devem ser seguidos, replicados ou tomados como base, pois para tal o analista deve possuir CNPI, deixo isso bem claro. Os estudos são realizados por mim, meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico, professor tanto de engenharia quanto de investimentos, por sinal passei hoje o dia sem operar muito, pois eu estava preparando aula para alguns alunos que ao finalizar esta gravação irei ministrar aulas. para um contato direto, marcar aulas, tirar dúvidas de como funciona a metodologia, como que é o método de trabalho, segue meu WhatsApp e Telegram. Certo pessoal, vamos para os trabalhos, temos aqui nosso querido Profit Chart na tela, índice futuro, vou só abrir a tela aqui, a gente não precisa ver o Times and Trades rolando. Pessoal, vou começar pelo Ibovespa, cadê o Ibovespa? Ibovespa segue na mesma, segue na mesma. Hoje chegou a romper a máxima de ontem, mas sem força deixa um pavio. E levando em conta que lá fora nós estamos tendo um ótimo, 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 ótimo dia porque com altas legais, isso aqui dá uma ideia que o mercado aqui já não está com tanta força, certo? Porque nós não estamos em safra de notícias políticas, Brasília está parado, então vale ressaltar essa tentativa sem sucesso de rompimento. Certo pessoal, isso foi muito puxado pelos bancos hoje, os bancos simplesmente não querem saber de correção, ok? Então o Ibovespa não muda o viés, não muda em nada, acionou até a compra aqui, porém sem sucesso já deixa um pavio, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, está aqui nesse suportaço, que diga-se de passagem, se mostra extremamente robusto. Uma vez deixado para trás, isso aqui vai se tornar uma laje de chumbo em um futuro próximo. E uma vez deixado isso para trás, caindo, ao retorno não pode, não tenha dúvidas de que isso vai ser bem difícil de ser ultrapassado caso o mesmo venha a se tornar uma resistência. Certo pessoal? Então é isso que temos para o Ibovespa, vamos falar agora do nosso índice futuro. Cadê o índice futuro? Índice futuro, o que eu falei ontem? Eu imaginava que o mercado, vou colocar isso aqui no 15 minutos, só para poder concluir a análise de ontem. Eu falei que eu imaginava que esse W aqui seria cumprido. Pessoal, essa ferramenta aqui é o Market Profile, como eu vou dar aula daqui a pouco, isso aqui eu uso na minha metodologia para o pessoal. Mas enfim, eu falei que eu imaginava que esse W aqui seria cumprido e foi. O mercado abriu em alta, cumpriu a simetria e olha onde é que ele veio buscar. Na LTB do 1h e exatamente no 618 de sexta-feira. Lembra que eu falei sexta-feira que eu não imaginava que o mercado iria ter tanta força para cair ontem por conta dessa queda de 2 mil pontos? Ontem nós acertamos, o mercado abriu em alta, buscou 38.2, buscou 50%, deu oportunidades ao longo do caminho, hoje buscou o 618 e simplesmente, pessoal, daqui, olha quanto que caiu, 1.100 pontos. Então a metodologia funciona tendo paciência, resiliência, porque nem sempre se acerta, não tenho dúvidas disso. Mas sabendo traçar os movimentos e tendo um interviu, com certeza a assertividade aumenta bastante e o desempenho também. Então foi dessa forma, eu operei muito pouco hoje, nós pegamos uma venda bem aqui nesse toque da Fibo, e só que eu alfacei, por quê? Porque eu abandonei com uns 500 pontos, mais ou menos, aqui no 380, por aí, e o mercado veio muito mais embaixo, entendeu? Alfaçar, pessoal, no sentido dos investimentos, significa quando você acerta o movimento, mas você abandona o barco muito rápido e o barco continua andando a favor da tua posição. Ok, então o índice futuro é isso. Para amanhã, eu continuo vendo uma bateção aqui dentro, mas eu vejo que, falando de macro, o mercado já tentou 1, 2, 3, 4, nessa 4 teve rompimento, mas sem sucesso, 5, 6 vezes ultrapassar essa resistência aqui na região dos 900, e não conseguiu. Da feita que aqui embaixo nós tivemos um toque, tivemos dois toques com falso rompimento, tivemos três toques hoje. Será que vamos ter mais uma batida aqui embaixo para tentar romper? Veremos. Na minha visão, eu acredito que nós temos sim a possibilidade de rompimento abaixo para buscar a região aqui do 618 em 103,20. Esse valor aqui já é muito manjado. Se a gente olha isso aqui nos 60 minutos, esse 103,20 é dessa perna aqui. Nós viemos daqui de 103,380 até 107,295. O mercado corrigiu, buscou a região de 38,2, volta, não consegue ir, cai, se mantém dentro desse canal de alto numa hora, busca a região dos 50%, agora tenta ir de novo, sem sucesso. Então, o que tudo indica, o mercado pode vir tranquilamente, vir buscar o 103,20. E tem essa LTA aqui, que vem desde lá dos 94 mil pontos. Desde lá, entendeu? Então, vai ser um ponto de embate muito forte, vai. E não tenha dúvidas que se perde essa região aqui, aí a gente pode pensar numa realização visando já esse movimento maior, que vem desde lá dos 90 mil, aí nós vamos ter ponto em 100.880, o que não muda o viés, sem problema algum. O mercado está trabalhando dentro de um canalzinho de 60 minutos, tudo certo, tudo tranquilo. Para amanhã eu imagino bateção ainda, vale ficar de olho na... A fibra de hoje está muito curta, a amplitude está curta, então acho que é interessante a gente deixar essa de sexta-feira, é certo da feita que eu estou deixando essa da pernada maior, acho que é válido a gente deixar essa de sexta, porque olha, bateu aqui no 61.8, o mercado caiu, onde foi que ele voltou? Justamente no 38.2 de sexta-feira. Então acho que é válido sim a gente deixar esse movimento, além de, claro, outra série de análises. Certo? Falando do dólar, um forte abraço para quem seguiu. Um forte abraço. Eu falei que o dólar, eu não via ele mais conseguindo cair tanto, por quê? Deixei Zizson lá fora, pessoal, estava batendo LTB com força, batendo com força, da feita que o euro dólar estava batendo LTA com força, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E furou, simples assim. E obviamente o dólar, apreciando ser mundo afora, não seria diferente aqui. No dólar a gente já tem, com esse fechamento de hoje, um pivô de alta formado, a 21 já não está tão longe dos preços, eu vejo uma possibilidade tranquila do dólar. Agora a gente vai traçar aqui os movimentos do dólar. Desde esse fundo até este topo recente, a gente tem primeiro alvo em R$784,00. Não vou marcar milimetricamente, tá, pessoal? Milimetricamente deu mínimo em R$21,5,00. Deixa eu só subir isso aqui, então. Um pouco. R$21,00. Aqui, R$21,5,00. Então, o próximo toque seria no R$785,00. Posterior, R$805,00. E por fim, R$825,00. Sem perder viés de baixa, pessoal. Seria só correção dessa perninha. E se a gente for pensar numa perna maior, que aí seria essa perna, qual que seria o cenário para o dólar corrigir essa perna? A Ibovespa corrigir a perna maior do semanal, na minha visão. Esse seria o cenário. Certo? Mas, por hora, vamos trabalhar com esses pontos, que eu acho que é bem mais factível. E a gente trabalha aqui o alarme que soou. Fiquei triste que eu não peguei esse movimento, porque eu estava preparando aula para o pessoal hoje à noite. Tem gap aqui para ser fechado. Não consegui pegar esse movimento. Estava preparando aula para o pessoal. E na hora que eu fui me dar por mim, o mercado já tinha andado 15 e poucos pontos. E assim, foi bonito. O mercado hoje foi muito bonito. O mercado abriu aqui. Na hora que eu olhei, o mercado já estava por aqui. Entendeu? E já tinha andado seus quase 20 pontos. Então, poxa, foi muito bom. Mas assim, o importante é que nós acertamos a análise. Quem comprou nesse Harami aqui está feliz da vida, porque a partir do rompimento dele, já está pegando aí seus 40 e poucos pontos. Quem pegou no rompimento da LTB aqui também está pegando aí seus 30, 40 pontos. Então, sensacional, muito bom, muito bonito. Dólar, na minha visão, tem caminho para subir. Olha o Wzão comprido aqui. Cumprido com perfeição, diga-se de passagem. Está aqui o ponto dele. Cadê? Aqui. Cumprido com perfeição. E tem força, tem força, porque a queda foi muito brusca, entendeu? Está chegando próximo aqui no 7,85. Vai ter briga? Vai, vai sim. E assim, eu vejo que o dólar tem caminho ainda para subir, sem dúvidas. Petax veio 0,59 de alta, nada fora do esperado. Bovespa, já falamos. Vamos falar agora do Ibra. Deixa eu só mudar isso aqui para o gráfico diário. Vamos falar agora do Ibra. Ibra. Mesma coisa do Ibovia, pessoal. Mesma coisa. Rompeu o topo, mas deixa um pavio, mostra uma dúvida. E assim, diga-se de passagem que rompeu. Abriu aqui, abriu bem em cima do 38,2. Foi lá em cima e deixa o paviozão quase que rompe a mínima. Então, vale ficar de olho nisso aqui. Minha visão ainda tem lenha para queimar, para corrigir mais. Falando do Icon. Icon tentou ganhar essa LTB aqui, mas não consegue. Acho que a gente pode até ajustar por aqui, né? Não é certo ficar ajustando sempre a LTB, tá, pessoal? Mas a gente só faz isso aqui como referência. Como referência do ponto. Deixa pavio, deixa pavio. Hoje fecha quase... Essa aqui já perdeu a mínima de ontem, o Icon. E assim, mesma coisa. Tem caminho ainda para queimar. Iex. Iex, aqui sim. Respeitando a LTB dignamente, perfeitamente. Não perde a mínima de ontem. Ainda se mantém numa estrutura de alta. Porém, tem que ficar de olho nessa LTB aqui, porque não está conseguindo romper. E se o mercado inteiro cai, acho difícil o setor não cair. Falando do IFNC. E o IFNC hoje não quis saber de ceder de forma alguma, principalmente pelo nosso querido YouTube. 21 está aqui, tocou a 21, respondeu e agora está meio de lado aqui. Ponto. É isso que a gente tem do IFNC. E o IFNC não está querendo saber de realizar, porém, não tem forças para subir, porque é um peso muito forte da Ibovespa. Ibovespa ainda precisa fazer uma leve correção. Então, não faz sentido IFNC ir para a lua. Certo? Falando do IMET. IMET, perdeu a LTB, continua vendido. Ponto. Não tem o que fazer. Perdeu a LTB, perdeu a 21, pessoal, vai embora. E sem chão aí. Aí você me pergunta, Luciano, onde seria o possível alvo? Vamos saber agora. Ora, errado, não se pode fazer assim. É da mínima para, da máxima para a mínima, quando a gente quer saber a retração de alta. Está aqui. Está em cima do 38.2, abaixo disso, vai lá no 3, 1, 3, 4. Esses seriam os pontos, vamos deixar isso aqui marcado. Falando do IMOB, pessoal. IMOB, hoje tentou ir aqui, deixa um pavio muito mais feio, muito mais feio. Ficar de olho nesse setor aqui. E interessante, com a notícia do FGTS, as construtoras hoje eram para ter uma apreciação forte, inclusive em fechamento. Por quê? Porque elas estão isentas da questão do FGTS. O FGTS continua podendo ser usado para financiamento e tudo mais. Então beneficia as construtoras. E aí a gente tem esse balde aqui nas construtoras. Vamos ver o que vai falar amanhã. Mas esse pavio aqui chama atenção e muito. Deixa eu colocar o volume aqui. Volume é bem parecido com o de ontem. Bem parecido. Certo? O volume no geral está baixo nesses dias, né pessoal? Fala do ICI agora. ICI rompeu a mínima de ontem e vai convicto. Ponto. Rompeu e foi convicto. Por isso que é bom a gente deixar os alarmes, pessoal. Foi convicto, já buscou o 38.2, fato o qual não havia feito ainda. E fecha na mínima. Fecha na mínima. Tem a 21 aqui já próximo dos preços. Vamos ver como é que o mercado vai trabalhar. Certo, pessoal? Vou falar agora das commodities. Café dando uma oportunidade boa. Boi gordo. Meu pai do céu. O que que foi isso? Nossa senhora. Olha, camarada me falar que isso aqui foi um retorno à linha, eu acho que não. Porque topo mais alto, fundo, topo mais baixo. Se perde essa região aqui, faz pivô. Simples assim. E hoje fecha de forma assim, convicta pra baixo. Mas convicta. Olha isso, gente. Quanto que foi a... A queda hoje? Cadê? 0,92. Expressivo. Perdeu a 21 que tava segurando os preços e veio com tudo. Ficar de olho no boi gordo aqui, hein, pessoal. Milho. Milho continua a sua saga. Continua a sua saga. Tá em queda. Tem essa região aqui que vai fazer pivô semanal. Vamos ver o que que o mercado faz. Mas tenta subir, não faz. Deixa a sombra superior. Complicado. Café. Aqui foi a palada do dia. Lembra que eu falei que se ele perdesse aqui a semanal derretia? Foi o que fez. Simples assim. Derreteu e derreteu com força. O mais correto era a gente ter aberto uma venda aqui, ó. Já na 21. Quem abriu aqui, ó, já tá ganhando o quê? Sete pontos, pessoal. Mercado de commodities alavancado. Isso aqui, coisa pra caramba. E olha aqui, ó. Que queda expressiva. É... Cadê? 2,065. Pauladão pra baixo mesmo, entendeu? Pauladão. Volume bem similar ao de ontem. E vale frisar, ó. Os volumes nas quedas, nas duas maiores quedas, estão maiores do que nas altas. Entendeu? Então isso aqui é um indicativo de que tem pressão vendedora. Perdeu a estrutura de alta? Não. Não perdeu a estrutura de alta. Continua aqui firme e forte. Vamos traçar um canalzinho aqui. Tá aqui o nosso canal. Tá aqui o canalzinho. Seria uma Elliot aqui, A, B, C, D, pra vir uma E agora? Veremos. Mas essa 3 aqui tá meio curta, né? Porém não invalida. Então o toque manjado aqui, aquela coisa tipo, nossa, todo mundo esperava que ia cair até aqui, seria aqui, ó, na região de 126. No caso, vamos ter amanhã, né? Se cair até a região de 126, com 61 aqui, ainda tá dentro da perspectiva. Hoje fecha fora da banda, vale frisar isso, e amanhã faz um fecha dentro, a gente pode ter correria. Eu vejo possibilidade no café. Sinceramente eu vejo possibilidade no café. CVC me dando dor de cabeça, porém manejo de risco serve pra isso. Eu peguei a faca caindo, esse era o objetivo, e eu continuo com lotes para aumentar a posição e fazer preço médio, se assim eu achar correto. Porém o stop tá lá, tá? Deixo isso bem claro. Falar da soja agora. Soja, pauladão ontem pra baixo, hoje dá uma pequena resposta, porém ainda em queda, né? Queda de 0,10. Mercado travado da soja, né? Mercado travado, tem uma LTB aqui. Nada a fazer na soja por enquanto. Certo, pessoal? Falar dos índices, dos principais pesos agora, Ambev, Ambev, tenta ir com tudo, deixa esse paviozaço aqui, paviozão mesmo, vale ficar de olho nisso aqui, olha o volume, maior do que o de ontem, ficar de olho nisso aqui, hein? Ficar de olho. B3SA3, cai convictamente. Essa daqui eu quero pegar. Na perca disso aqui, ó, na perca desse ponto aqui, que é a mínima, percebe que tocou aqui e ficou protegendo o preço, aí agora cai com força, fazendo um quendo de... Só não é marubuzu porque tem um paviozinho aqui, mas cai convictamente. Na perca dessa região, caixão e vela preta em cima do Bebais. Certo? E lembrando que Bebais foi quem denunciou a queda aqui, ó, nesse Doge. Rolando de BBDC4. Nossa. Rolando de BBDC4, hoje não rompeu a máxima de ontem, não rompeu a mínima de hoje, e tá travado. Enquanto não rompeu dos extremos aqui, nada a fazer. BBDC11. Deixa eu tirar esse papel daqui, porque eu não sei por que que isso tá aqui. Tá passando o vendedor de ovo na rua. Que legal. Show de bola. Falando de BBDC4 agora, pessoal. BBDC4 parece que tá querendo reagir. Pivô de alto aqui, né? Pra quem trabalha com um trade mais arrojado, aqui, ó. Nesse candle que foi lá embaixo e volta pra cima no rompimento, o stop tá aqui e o cara tá dentro do trade. Eu não tô por quê? Porque BID me sacaneou. Minha ordem tava aqui, ó. Em 12,24 no 61,8. Um tique acima. O que que o papel fez? Veio 10 centavos e não pegou minha ordem. Triste, 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 triste. CVCB3 caiu, infelizmente. Mas tô dentro. GGBR4. Continua venda, pessoal. Perdeu a mínima, é paulada. Tem caminho pra vir aqui embaixo. Sem mais. Certo. Gol 4 cai com petróleo. Itaúsa. Itaúsa. Tenta. Rompeu a LTB, tá indo convicto. Se o irmão maior, Itube, vai, ela vai junto. Só que hoje deixa uma indefinição aqui, né? Deixa a sombra pra baixo e deixa a sombra pra cima. Acima desse ponto, o 13,44 é compra. Só que tenha consciência que você está comprando top histórico. Eu entro? Não. Não entro. Vale frisar que fechou o gap, tá? Fechou o gap aqui e, assim, eu gostaria que corrigisse mais. Ah, Luciano, mas corrigiu até a 21. Concordo contigo, corrigiu até a 21. Porém, no geral, não corrigiu a perna toda. Olha aqui o que a Itaúsa fez. Ela veio de R$11,00 pra R$13,00, pessoal. São quantos por cento de valorização isso aqui? Deixa eu olhar. 22%. E aí você me fala, ah, corrigiu. Sério? 4% de correção? Um quinto do movimento? Não. Creio que não. Sinceramente, creio que não. Então, vamos ver o que o mercado vai fazer. Mas eu gostaria que corrigisse mais. Certo? Falando de Itubi. Itubi bateu de novo no 7,49. Que medo desse papel. Bate 1, bate 2, bate 3, bate 4, bate 5. E não rompe em fechamento. Que triste, né? Que triste isso aqui. Vamos ver. Deixa uma sombra inferior muito forte, mostrando pressão compradora. Volumaço. Vale frisar isso aí. Volume expressivo. Vamos ver o que o papel vai fazer. Mas assim, acima de 37,69. Na verdade, o ideal aqui é 37,93. Vai, arredonda 38, que tem gente vendendo aqui, ó. No 38 aqui, entendeu? Tá vendo esse volume de venda aqui? Isso aqui já é gente interessada em vender nessa região. Acima desse range aqui, ó. De 36,49 pra 37, 37,49 pra 37,93, papel tem caminho pra subir. Certo? Falando de Petro 4, hoje deu toda a ideia que, não, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou e não foi. Deixou um doji. Nada pra fazer na Petro. Enquanto não rompe uma das extremidades, nada a fazer. Vale 3. Vale 3. Daqui a pouco a gente vai estudar o minério. Respondeu o minério. Pauladão pra baixo. Perde a 21 em fechamento. Tem chão ainda pra corrigir. Vamos tentar trabalhar com a nossa estimada e maravilhosa Fibo pra ver o que que é que o movimento tá fazendo. Veio no 38, muito próximo dos 50% até os 51,16. Só que tem suporte aqui na região dos 50,30. Vale ficar de olho na nossa querida Vale. Certo? Falando da taxa de juros. Taxa de juros hoje simplesmente pulou da ponte. Na perca desse 53, dos 5,53 que a gente acompanha a semana passada inteira, ela continua desabando. E volume. Com volume forte, entendeu? Não mostra sinal de querer reagir nem nada do tipo. E vamos ver. Achei muito interessante o comentário do Adeodato lá da Eleven. Esse final de semana ele estava no domingo com o Rafi. Eu gosto muito da Eleven. Por sinal, assino a Eleven. Sou cliente Fusion. E o Adeodato falando que o mundo afora está precificando o corte de juros, né? Só que aí é que tá. Tá precificando agora. E na hora que cortar, será que vai ter o famoso sobe no boato e desce no fato? Sobe na notícia e desce na concretização da mesma? Veremos. Isso pode muito bem acontecer com o mercado aqui no Brasil. Então vale ficar de olho nessa questão. Ok, pessoal. Então, carteiras. Ah, faltam as principais variações, né? E RBR. É segredo isso aqui? Não é. Eu tô dentro. Quem não tá, paciência. Olha o volume que foi aqui, ó. Pessoal, depois de uma paulada dessa, sobe com o volume? Cara, você quer que eu te fale mais o quê? No mínimo, no mínimo. Eu comprei aqui, ó. No mínimo. O mercado vai fazer isso aqui, ó. Vem até essa LTB aqui e vai dar uns 9%. No mínimo, entendeu? Então, pô, foi 3 de fácil esse aqui. Já tá dando aí 7%. 7 não porque teve o intraday aqui, né? Eu não comprei bem na base aqui. Mas tá dando 5% aí de boa. E assim, quem pegou comigo, lindamente, vão pra cima. Lembrando, pessoal, não é recomendação. Eu estou fazendo apenas um estudo para a minha própria carteira e compartilhando isso com vocês pra não ter ninguém aí que vai querendo fazer algum tipo de denúncia pra CVM. Não sou analista, tá? JBS. JBS, que paulada pra cima. Com certeza a queda do boi ajudou nisso aqui, porque daí ela diminui o custo produção. Milho também. Corrigiu, né? O que tinha pra fazer. Tá deixando gaps pra trás. E é isso. Acima de 25,82 tem caminho pra ir mais. O JIPA. O que eu falei ontem pra vocês? Que esse trade eu queria pegar. Olha aqui, olha onde é que parou. Justamente no suporte. Olha o que que fez hoje. 2,58%. Entendeu? Então, poxa, lindo. E olha o volume. Olha que volume hoje, entendeu? Então, pra mim, olhar isso aqui no semanal, tá pertinho da gente pegar aí a virada pra pegar esse W aqui. Esse W que eu quero pegar. Você imagina aí? Ó, vou te dar uma projeção aqui. Pegando aqui nessa região. Olha aí. Tá bom pra você? E a gente for até lá em cima. 100%. Isso aqui vai ser o trade lindo, entendeu? Lindo, lindo, lindo. E, por sinal, eu vou fazer algum aporte já. Eu trabalho com 2,1. Eu vou entrar com 1, manter 3 aí de margem e vamos pra cima. Tô esperando o movimento, mas volume é muito legal hoje. Tudo pra ir pra cima. Será que eu consigo colocar médio aqui? Nesse negócio? Depois eu tento. Ok. Maiores baixos agora, pessoal. Cielo. Cielo fez que ir e não foi, né? Engana bobo. Rompeu o topo de... Não, não rompeu o topo de ontem, mas volta pra cima. Ah, isso aqui tá no semanal. Rompeu, sim. No diário, rompeu ontem. Deu o sinal de compra pra quem foi mais arrojado. Chegou a dar aí seus... Quanto? 4%. Chegou a dar aí seus 3, 4%. Só que aí devolve. Que isso, gente? Deixa eu olhar isso nos 60 minutos. Meu pai do céu. É, nos 60 minutos avisou que ia cair. Olha o Doge lá. Avisou que ia cair. Quem não realizou, infelizmente, dormiu. Smiles. Smiles sem... A gente analisou isso, né, pessoal? Não tem chão. Então não adianta a gente pensar... Puts, vai fechar, vai ter repique e tal. 21 continua guiando os presos aqui. Olha essa queda aqui. Olha esses volumes, entendeu? O volume da compra é muito baixo. Até teve um volume expressivo aqui nesse Doge, mas aí já tem a resposta na sequência. Então, fica de olho nisso aí. Cadê a nossa querida SUS-B? Deixa eu pegar ela aqui pra gente analisar ela rápido. SUS-B. SUS-B dia. Cumpri o W, né? E agora tá caindo. Tá caindo. Possivelmente vai tocar essa LTA aqui. E eu quero voltar pra SUS-B. Quero voltar pra ela, com certeza. Certo? Com certeza eu quero voltar pra SUS. Ok, pessoal. Então, feito a análise do nosso mercado local, vamos agora para o mercado internacional. Falar primeiro de fluxo, taxa de juros. Estrangeiros sentaram na venda de novo. Muito expressivo ontem. Muito expressivo. Isso mostra alguma coisa do movimento hoje, né? Institucionais de lado, praticamente, fizeram um movimento pequeno. Estrangeiros venderam 100 mil contratos. Institucionais compraram 50 mil contratos. Pessoas jurídicas financeiras estavam vendidas em 298, agora 241, uma redução aí de quase 60 mil contratos. O que pesa é que é estrangeiro vendendo dessa forma. Isso aqui é expressivo demais, entendeu? Vamos falar agora do contrato futuro índice. Estrangeiros. Nada muito expressivo. Meio de lá. Tava com 81, agora com 79. Nada muito expressivo. Institucionais, 77, 78. Pessoas jurídicas financeiras vendidas. De lado, né? De lado. Dólar. Dólar, óbvio que ia ter uma compra absurda ontem, né? Óbvio. Olha aqui, ó. Foram de 20 para 37 no dia da mínima do movimento. Aí agora 42. Hoje, eu imagino que vai ter aumentado ainda mais. Institucionais. Realizaram forte. Olha. Estavam vendidos em 6 mil. Foram para 392. Realizaram praticamente 6 mil contratos. E pessoa jurídica financeira estava vendida em 62. Foi para 74. Na contramão total do mercado, né? Pois é. Na contramão do mercado. Vamos falar agora do... Mercado lá fora. D, V, S, P, U, S, D. Bovespa dolarizada. Nossa. Que queda expressiva. Mais do que aqui. E lá aciona a pivô semanal, pessoal. Perdeu a mínima. Ficar de olho nisso aqui. Isso aqui foi interessante. Bem interessante. Puxa uma venda violenta. A gente pode até ter uma simetria em M aqui. O eixo está aqui. Aciona. Possivelmente levaria o mercado aqui embaixo. Mas vamos ver se vai ter espaço para essa queda toda, né? Falando do EWZ agora. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Certo? Mesma coisa. Não rompeu em fechamento. Qual foi a mínima desse dia? 45,57. E hoje, 45,56. Rompeu sim. Rompeu a mínima. Rompeu. Acionou o pivô semanal. Falar agora de Chique. Nasdaq Composite. Nasdaq Composite. Para cima, né? Pelo visto, corrigiu o que queria corrigir. E agora vai para cima. Acima desse topo. Queima lenha. Nada demais. Como eu falei, não era nada para se preocupar, né, pessoal? O S30. Dow Jones. Dow Jones Future. Mesma coisa. Corrigiu o que queria. Foi na 9. Aproximou a 21 e tal. Tinha uma LTA aqui. Tocou a LTA. E vai com tudo para cima agora. Falando da SP500. SP500. Mesma coisa. Encontrou com a 21 aqui. Força Compradora volta às cenas. Acima deste ponto. Pivozão de alta. Certo? Tudo certo. Falar agora do mercado europeu. DAX. Alemanha. Que paulada. É. Teoricamente, tinha cumprido o objetivo na banda baixa. Cumpriu o objetivo na região de topo anterior. Aí veio, veio, veio e agora paulada para cima, deixando o gap para trás. Já ganha um topo, dois topos. É. Parece que corrigiu. Era isso que queria corrigir mesmo. Somente isso. A memória compradora, né? Olha que gráfico bonito. A gente consegue até, acho que, fazer alguma coisa assim, ó. Ó. Lindo esse gráfico, né? Bonito mesmo. Então, nada de desespero. Tendência de alta, nítida. Falando de FTSE agora. FTSE UK100. FTSE? Pauladão para cima. Rompeu no intraday a LTB, porém, em fechamento não o fez, deixando um pavio de dúvida aqui. Vamos ver como é que vai trabalhar esse mercado amanhã. Ah, antes da gente ir para a Ásia, deixa eu falar do índice DXY, que foi quem me deu norte hoje para o dólar. Tá aqui. Rompeu. Bate uma, bate duas, bate três, bate quatro, bate cinco, bate seis na sétima, amigo. Olha o pauladão para cima. E já rompeu o topo anterior, já veio nessa região aqui, e para mim a apreciação continua. E falar do Euro SD aqui, é... LTB rompida, pessoal. Simples assim. Olha lá, ó. Toca uma, toca duas, toca três, toca quatro, cinco, seis, sete, oito. Paulada para baixo. Pronto. Teoricamente, cumpriu o objetivo aqui, ó. Que já está na banda baixa, entendeu? Foi na banda alta, veio, 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 está aqui na banda baixa. Vamos ver agora o que o mercado vai fazer. Mas, pivô de venda foi feito, com perca de LTI e tudo mais, volume bacana. Então, vamos ver o que vai fazer. Certo? Vamos falar agora do mercado asiático. Falar da SIC. Shanghai Composite. Marasmo. Marasmo, marasmo, marasmo. Essa guerra comercial impactou muito lá. Isso aqui dá uma ideia de ver, que vai projetar o mercado aqui embaixo de novo. Tem esse gap aqui para ser fechado, que não foi. Eu vou marcar esse fundo aqui. E, possivelmente, o mercado poderia vir aqui. Não sei. Onda 1, tal. Onda 2, tal. Onda 3. Onda 1, tal. Onda 2. Será que vai ter uma onda 3 aqui para projetar o mercado aqui embaixo? Viremos. E Nikkei, eu já sei que foi pauladão para cima. Olhei ontem à noite no Investing. Olha, lindo, né? Cumpriu o objetivo e veio embora. Simples, pessoal. O mercado, quando cumpre o objetivo, não tem para que continuar na queda. Aí ele sobe. O inverso também é verdadeiro. Simples assim. É, nada de estranho aqui no mercado. Certo? Então, é isso, pessoal. Vamos ver como é que está o índice aqui. Cadê o índice? 104155, ok. Pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado da análise, que isso esteja te ajudando. Comigo está ajudando bastante. Novamente, eu quero mandar um agradecimento para o pessoal que tem me procurado para ter aula particular. Se não, agora eu vou dar aula para quatro pessoas em sequência. Uma hora para cada um, face a face. Uma hora exclusivamente para a pessoa, para tirar dúvidas e transmitir o máximo de conhecimento que eu puder. Não sei tudo o que eu sei, procuro transmitir, estou em constante estudo e aprimoramento. Certo? Pessoal, não esquece de curtir, de compartilhar o vídeo na sua rede de contatos, tanto o WhatsApp quanto o Telegram. Compartilha com o pessoal. Não esquece do joinha. Se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve no canal. Vamos ajudar a divulgar o conhecimento que isso aqui, eu espero estar ajudando você. Mas isso aqui também me ajuda bastante. Isso aqui me lembra muito a época da engenharia, na qual eu tive dificuldade em algumas matérias na faculdade. E a melhor forma que eu encontrei de aprendê-las e aprimorá-las, me tornando não expert, mas muito bom naquilo, foi a responsabilidade de ensinar outras pessoas. Isso pesa no meu psicológico. Quando alguém conta comigo, eu me esforço muito mais do que eu esforçaria pra mim, entendeu? E a mesma coisa com o mercado, então essa iniciativa de dar aula e tudo mais tem me ajudado bastante. E eu agradeço a todos os alunos que estão comigo nessa já há muito tempo. Por sinal, a ideia do YouTube veio de alguns deles. E show de bola. Muito obrigado, pessoal. Pra você que quer tirar dúvidas de como funciona e tudo mais, volta lá no início do vídeo, tem o disclaimer lá que tem meu telefone. Estou à disposição, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Desejo a vocês uma excelente noite. E amanhã, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente. Até amanhã, se Deus quiser e há de querer. Um forte abraço. E amanhã, com a graça de Deus. Obrigado.